Milhares de fiéis marcaram o presente na 20ª edição do Ciro de Nazaré E vocês vão conferir agora a imagem de Denis Valdo Santos e o repórter Juan Balzac Emoção, fé e devoção Marcaram o último dia de encerramento do Ciro de Nazaré 2012 no bairro do Quadraque Em sua 20ª edição, o Ciro de Nazaré é um dos maiores eventos da comunidade católica de São Luís Vem emocionando a população É impressionante porque em torno de Maria, a mãe, muita gente se achega Porque a mãe é sempre indicativa do filho Então toda a devoção a Nossa Senhora, assim como em Belém Também aqui no Maranhão Essa devoção a Nossa Senhora, a mãe de Jesus Há apenas 20 anos que veio essa imagem Lá de Belém Há 20 anos e que foi desmembrado dessa paróquia aqui da Coab Que esse fevor, essa devoção tem aumentado Inclusive muita gente que ia antes para Belém Agora vem pragar suas promessas Vem na processão Aqui em São Luís do Maranhão Milhares de fiéis de Nossa Senhora de Nazaré Aguardava ansiosamente a saída da imagem da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Entre os devotos, muitas histórias de fé Pagamento de promessas e agradecimentos a graças recebidas Vim pagar uma promessa Vim pagar até esse par dessa promessa Que eu descobri uma escolhosa que eu tenho na minha costa por causa da minha altura E se Deus quiser a Nossa Senhora vai alcançar essa promessa Eu já estou pagando essa promessa desde agora Com a graça de Jesus Pra mim é uma emoção muito grande Porque já faz tempo que eu não participe Porque eu estava morando fora E pra mim é um prazer imenso estar participando da processão É uma emoção muito grande Porque cada ano que passa A manifestação a Nossa Senhora Ela vem crescendo cada dia mais E eu como devota de Nossa Senhora Eu me sinto muito gratificante e muito emocionada Cada ano que passa A festa do sírio em nossa paróquia Em São Luís vem crescendo Cada dia mais Cada ano que tem o sírio Ele vem crescendo O povo que vem de fora Este ano nós temos aqui o pessoal de Rondônia E de todas as paróquias da Arquidiocese de São Luís Quem disse que anjos não vêm do céu? É emocionante pelo fato que é uma promessa Que eu estou pagando pra minha mãe E porque na hora que começa a processão É um sentimento muito forte Que a fé é muito grande Essa promessa você faz há quantos anos? Há três anos É uma emoção muito grande Porque ela enquanto cadeirante Poderia inclusive se sentir inválida Mas nós enquanto familiares E fazemos sentir a cada dia a filha de Deus Pra poder participar de todos esses momentos E ela que é Mariana Se sente amada por estar aqui Porque eu tenho esperança e muita fé Porque eu quero ter amor bem mais ainda Porque eu te amo Senhora de Nazaré Quero puxar a corda da tua pernina Assim como a capital paraense O Maranhão também é utilizado a corda Porque eu te amo Senhora de Nazaré Quero puxar a corda da tua pernina Ave, ave, ó Senhora da pernina Ave Maria Esse é meu grito de fé O evento que tem como tema este ano Festa da Luz Atraiu milhares de pessoas De várias paróquias da capital Do interior do Maranhão E até de outros estados É o caso do ex-paroco da Igreja Nossa Senhora de Nazaré Dom Benedito Que se tornou bispo em Guajará, Mirim Realmente e voltar na paróquia de Nossa Senhora de Nazaré Para celebrar o sírio Na sua vigésima edição É um motivo assim de muita alegria De muita honra Sobretudo em saber que junto desta comunidade Praticamente eu cresci como diácono E também colaborei como vigário paroquial E depois também como paroco Então poder voltar e celebrar assim A alegria do reencontro Ao mesmo tempo buscando bênçãos e graças Para bem viver na nova missão Então é sempre algo emocionante Para mim é uma grande alegria Não, não Eu cheguei segunda-feira Com uma comitiva de Guajará, Mirim Dezenove pessoas E celebrei uma das manhãs O texto da Alvorada E hoje celebrarei a noite A missa do encerramento Servindo a Deus em cada homem Meu irmão Assim é doce Ser escravo teu, Senhora Servindo a Deus em cada homem Meu irmão Ave, ave, ó Senhora da... Maria do rumo Maria do rumo Igual a você ninguém Mãe monga do meu Senhor E cada mãe me der Que a terra me ouve Um braço de Deus Mãe me deixou Sonho de mãe Maria do rumo E chegou a hora de interagir com você Teleespectador Agora vamos conferir o Clique Show E agora também vamos conferir A galera que mandou sua fotinha Para a nossa produção Lembrando que quem quiser enviar fotos É só acessar o nosso site www.marchafest.com Então confira agora Lко 값 E aí Fij�� Fijão 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 的人 Fijão 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 Olá galera, também nós estamos aqui agora para mandar o alô mais para a galera que está ligadinha no MyShowFest. Queremos mandar um alô para a galera da rádio SLZ que está ligadinha conosco, assim também para Larissa Amélia, Tadeu Souza, Ingrid L. Jorge Mamede, toda essa galera que está ligada também pelo site da Deluxe TV, que está bombando em São Luís, no Maranhão, no Brasil e no mundo. Então você que está ligado conosco, também mandar um alô para Siriana, Amanda, Germana, Suzana, Jean e Letícia. Então galera, se você quer mandar um alô, mandar a sua foto, que já teve agora os novos padres aqui no MyShowFest, só você acessar a fanpage myshowfest.com, assim também o site da Deluxe TV, que está bombando em uma TV HD, no auge do Rio Anil Shop, toda a galera que está curtindo o MyShowFest. Você pode acessar no www.deluxetv.com.br. Então tem muita gente mandando o alô, mas vai ficar para o próximo programa. E vamos chamar agora também Mônica Sueli, onde está a Deusa, Mônica Sueli do MyShowFest. Tudo bom, Mônica? Então, Mônica, está chegando ao final mais um programa MyShowFest, não é isso? É, chegou ao final. Espero vocês na próxima edição, viu? É isso aí, fique ligadinho, quero mandar um beijão, um abraço no coração de todos, fique ligado no MyShowFest, todos os dias você pode estar acessando o nosso site, assim também como no auge do Rio Anil Shop. Isso mesmo, programa MyShowFest. A alegria que te espera!